Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e tropa, hoje a gente tá iniciando um novo servidor, né? Galera, é um servidor até bem... tá bem parado, o servidor realmente tá um servidor bem paradão mesmo. Tem... até agora eu encontrei só dois squads que tá no servidor, tem oito pessoas, no caso são dois squads inimigos. E mais o alvo que tá solo também. Tem, eu acho que mais dois solo que eu vi também, tá um em cada ponta do mapa. Eles estavam se pedindo pra fazer amizade, então provavelmente vai se juntar os dois aí, vai fazer uma base só pros dois. Mas no geral, galera, tá um servidor bem paradão mesmo, tá um servidor que eu peguei no primeiro dia. É, no primeiro dia. Não peguei no segundo dia, tá com três dias o servidor. E é um servidor bem morto, tá? Bem parado o servidor mesmo. E aqui nesse servidor, galera, eu vou começar de um jeito diferente, né? Como eu sempre começo pra vocês, eu sempre falo que eu junto as peças primeiro. É, e depois eu vou fazer a... eu upa a bancada da base. E faço a base e depois eu mexo com o loot, né? Mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, galera. Eu vou começar a juntar as peças, mas também eu vou juntar a loot, tá? Então eu vou juntar a peça de um jeito diferente. Como não tem quase ninguém no servidor, então... Meu Deus do céu, lá vem atrás do alfa. Não pega o alfa não, bem. Então, galera, aproveitei que eu nasci aqui perto da... É, da... da bioreserta, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar a loot, galera. Eu vou juntar a loot e vou juntar a peça, na verdade, de um jeito diferente, né? Eu sempre juntava a peça farmando rua, né, galera? Quando o servidor era muito lotado. Então, farmando rua ou farmando cartão ali, você sempre morria, né? Mas farmando rua era um pouco mais fácil. Pelo menos pra mim era mais fácil pra poder... Ixi, meu Deus, escutelado aqui é três escutelados pra matar o... O monstro aqui, o bicho. Matar o zumbi, né? Ó, o cartão verde não tá aqui. Mas, enfim, ó, a gente vai pegar, vou fazer, então... Eu não tenho o cartão roxo nem o cartão verde, né? Aqui também não tem o cartão verde, provavelmente alguém fez agora há pouco. Mas tem uma caixa que tá respawnando, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali na área roxa aqui, né, galera? No cartão roxo. Aqui no corredor tem bastante caixa, né? Bastante caixa mesmo. Então a gente já vai ali. Se eu não me engano, tem duas ou três caixas de arma aqui no corredor antes de entrar no cartão roxo. Então a gente não tem o cartão, mas a gente tem resistência pra poder entrar aqui dentro. Então coloca a resistência lá. Então vamos pegar as caixas aqui pra poder juntar as peças pra poder a gente triturar, fazer peça, né? Então, galera, como eu sempre faço, né? Todas as peças que eu acho, tanto fazendo cartão, tanto farmando rua, nem nisso do servidor eu trituro tudo, né? Exceto o chip, né, galera? Porque o chip é uma coisa que é muito complicada, é difícil de você achar ele. Na verdade, não é tão difícil assim de você achar ele. Você sempre acha ele num cartão, né? Mas não é toda hora que você consegue fazer cartão, né, galera? Principalmente nisso do servidor. Sempre tem mais alguém que faz. Então você chega lá na hora de fazer o cartão. Alguém já fez. Às vezes até, principalmente aqui na sala roxa de bio-reserve, às vezes o cara faz. Não pega nem essas caixas, né? Você vem lá e abre o cartão roxo pensando que o cara não fez. E na verdade a pessoa fez, né? E aí você acaba perdendo o seu cartão roxo. Só que vocês podem ver eu consegui até um capacete de ferro, né, galera? Então agora eu vou sair pra fora aqui. Bom que não tem mais aquele negócio de radiação, né? E como eu tava falando pra vocês, galera, nesse servidor eu vou começar de um jeito diferente, né? Eu vou juntar a peça igual, como eu sempre começo a fazer. Só que, galera, eu vou fazer só um jarvãozinho, tá? Eu não vou fazer uma base agora. Eu vou fazer todos os cartões primeiro. Eu vou juntar muita peça, muito scrap, muita peça mesmo pra poder avançar a banca. Depois eu vou tentar juntar pelo menos uns 5k de peça pra depois começar a fazer a base, né? Mas eu vou começar a juntar peça fazendo cartão, tá, galera? Eu não vou juntar peça farmando rua, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Nossa, eu já tô com a mochila, eu caixei, tropa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar umas coisas fora aqui. Eu vou lá ver se o cartão verde já tá na... Se já tem um cartão verde ali, né? Aqui eu coloco só 23, que é pouquinho. Aqui o certo é colocar 30, galera. Porque sempre o jogo fecha, principalmente o meu jogo fica fechando toda hora. O certo é você colocar 30, né? Dá tempo pra você ir reslogar e voltar aqui e fazer o cartão. Ah, é. Você tem que apertar aqui, esqueci. Ó, o cartão azul não tá aqui, galera. Que pena. É uma pena mesmo. O cartão, se eu não me engano, respawna a cada uma hora, né? E a sala a cada meia hora, não sei. Tem umas caixas aqui dentro, dá pra gente pegar também igual. Mas só que eu queria mesmo era o cartão azul, né? Que daí eu já ia lá em... Eu em nuclear já fazia lá. Mas sim, galera. Eu vou ficar aqui esperando. Porque provavelmente o cartão daqui a pouco já vai respawnar, né? Porque geralmente o cartão demora um pouco pra respawnar mais do que as caixas, né? Então se as caixas já respawnou, então provavelmente daqui a pouquinho já respawna o cartão também. Então eu vou ficar ali esperando. Entendeu? Eu já faço cartão roxo, já vou lá pra nuclear. Em nuclear é o cartão azul, que eu já olhei. Então eu já chego lá em nuclear. E já faço cartão azul lá. Já pego o cartão roxo e vou pro aeroporto, né? Então, galera. Como eu tava falando pra vocês. Eu sempre começo servidor formando rua, né? Ali eu nem volto buscar o resistor, galera. Porque é pouquinha coisa. Tá, eu vou triturar essas peças aqui, galera. Pra vocês verem o tanto de peça que dá, tá? Tem muita gente ouvindo os comentários perguntando. Ah, e falando em comentário, galera. Eu vou responder todos os comentários, tá, galera? Eu tô muito ocupado agora nesses dias. E o Alfa tá trabalhando muito. Então, galera. Eu vou responder todos os comentários, tá? Tomei sem tempo agora pra responder. Mas eu prometo pra vocês que eu vou responder todos os comentários que tá atrasado, tá bom? Então, se você não tiver com medo de comentar, que acha que o Alfa não tá respondendo. Pode ter certeza que o Alfa vai comentar, vai responder todo mundo, tá bom? E também, galera. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá? Segue o Alfa lá no Instagram, velho. Pode mandar mensagem lá. Que lá o Alfa responde meio na hora. Que lá o Alfa fica logado e meio direto, tá bom? Então, galera, começa um servidor meio diferente. Eu vou começar ele farmando sala em vez de fazer cartão, tá? Então, na sala, você sabe que sempre você acha muito loot, né? Aqui, principalmente, sem fazer o cartão a rosto, eu já achei ali um capacete de ferro, né? Então, já é um bom começo, galera. Acabei de entrar no servidor. Já é um ótimo começo pra você começar um servidor aí muito bem. Vou triturar essas coisas aqui agora, galera, pra você ver o tanto de peças. Eu tô com 312 aqui, né? E essas peças aqui, galera, eu vou triturar tudo. Não vou juntar nada. Por quê? Eu acabei de iniciar o servidor, galera. Tem ali o corpo de 12. Pra quê que eu vou iniciar um corpo de 12? Olha aqui pra vocês verem. Triturei todas as minhas peças, galera. Deixei somente a janela de ferro que eu quero aprender. E o chip também, ó. Tá vendo? O resto eu triturei tudo, galera. Olha o tanto de peças que deu. 700 e poucas peças. Então, isso porque eu fui só aqui na sala, aqui em Rio Reserve, né, galera? Agora, se eu tivesse feito mais rua, feito mais rato, triturou tudo. Opa, tem uns caras ali com M24 já, meu Deus. Então, galera, agora eu vou esperar aqui um pouquinho pra poder restaurar, respawnar, né, a sala do cartão verde aqui da Bill. Pra pegar o cartão azul e aí a gente vai lá pra nuclear, beleza? Aqui, galera. Chegando aqui nuclear, aqui eu já tinha olhado antes, que era o cartão... Eu tinha nascido aqui perto. Só que eu acabei morrendo por causa da radiação, que não tinha máscara, nada. Aí eu dei liberação de novo e nasci lá perto da Bill, né? E aí eu já peguei e fui farmar rua e achei um resistor. O cabo resistiu e já fui fazer a Bill lá, né? E agora que então eu fiquei lá esperando, respawnou o cartão azul. E agora eu vim aqui pra nuclear e fazer o cartão azul, né, galera? Espero que aqui tenha o cartão roxo, né? Que eu não passei aqui a primeira vez. Tava começando a respawnar, mas não sei se o cartão respawnou, né? Qualquer coisa, se aqui não tiver respawnado, a gente vai lá no aeroporto. No aeroporto eu tenho certeza que respawnou. Na verdade, o aeroporto eu tenho certeza que alguém não fez, né? Porque eu não vi ninguém morrendo pra tank ou pra boot lá, né? Ó, é um uso também, galera. Já começamos um servidor muito top mesmo. Lembrando, galera, como eu tava falando, vi muita gente nos comentários comentando como que o alfa consegue tanta peça no início do servidor, né? Galera, então é isso que eu faço. Eu sempre trituro tudo, galera. Que nem eu tava falando pra vocês. Tem um corpo de doze que você acha ali, tá farmando rua, acha um corpo de doze. Me fala uma coisa, galera. Pra que que você vai usar corpo de doze? Pra fabricar uma doze. Você tem forma de doze? Não tem. Você precisa de peça pra você juntar a forma de doze. E pra fazer a doze, você precisa de aumentar o nível da bancada, né? Eu já tinha deixado a amostra que eu comprei aqui na coisa. Então, galera, pra você fazer... Tudo de jeito, pra você fazer uma doze, você precisa de... A banca avançada e precisa também de peça pra você estudar a doze. Então não tem por que você guardar isso no início do servidor, galera. Tritura tudo. A única coisa que eu não pego pra triturar, galera... Ó, o cartão azul aqui, beleza. Espero que tenha um cartão roxo aqui, né? Então, galera, pra que que você vai guardar essas peças? Principalmente chapa de ferro. Você vai usar chapa de ferro pra fazer alguma coisa, pra restaurar alguma coisa. Ou pra você fazer ali o seu planador, alguma coisa. Mas se você tá aí no servidor, você acabou de entrar no servidor, galera... Não tem por que você ficar guardando essas peças. Primeiro você vai... Avança sua banca, tritura todas as peças que você achar. Exceto o chip, né, galera? Que é esse chipzinho preto ali, né? Esse chipzinho é bem difícil você achar esse e você usa muito ele pra fazer C4, né? Também poder restaurar o rastreador, né? Que agora, depois da atualização, você precisa de chip também pra atualizar... Pra restaurar, né? O rastreador. Ó, o cartão roxo parece que... Opa! Forja já tá muito top, galera. Já começamos o servidor com o use, com forja. É, forja grande, né, no caso. Opa! Ei, meu Deus! Quer quebrou o galão ali, Alfa? Olha ali que o Alfa queria quebrar bem. O Alfa tá fazendo platinagem aqui. É o Platino fazendo platinagem. Vamos ver o que que é ali na outra sala. Provavelmente a gente vai ter que ir lá no... Como é que fala? In Harbor, né? Que aqui no aeroporto não teve. Em nuclear também não teve. Eu só olhar pra ter certeza que cartão que é aqui. Mas quando ali é azul, geralmente aqui é o verde, né? E quando lá é roxo, aqui geralmente é o azul. É, aqui é o verde mesmo. Então vamos lá só colocar a resistência. Vamos fazer aqui de novo. Vamos fazer aqui também, né, no caso. Então, galera, é assim que o Alfa consegue muita peça. E muito steel também, galera. Você triturando essas peças de chapa, essas coisas, você consegue steel também, né? Sempre dá um ou dois steel por cada coisa que você tritura dessas que é de metal, tá bom? Então é isso, galera. Você tritura tudo que você tá no início do servidor, tritura tudo. Exceto o chip, tá? E você vai conseguindo muita peça, galera. Depois que você avançar a sua banca, estudar as suas coisas que você tem que estudar. Tipo, principalmente arma, ali uma vez uma... Que nem essa usa eu não vou aprender, mas eu prefiro aprender. A famas. Mas assim eu já... Assim que eu achar a famas, eu vou deixar... Não vou estudar essa usa. Então, galera, eu vou parar de triturar as coisas somente depois que eu aprender tudo que eu tenho que aprender, tá? Porque antes disso não tem porquê eu ficar guardando peça. Opa, cartão azul aqui, bom. Mais um cartão azul. Já temos dois cartões azuis agora, um cartãozinho verde. Ai, meu Deus. Ó o tanque, ele quase matou no Alfa de novo. Aqui, galera, uma dica dobrou vocês. Nunca fique encostado nessa parede, ó. Vocês podem ver no vídeo anterior, eu acho que o Alfa fez. Que o Alfa postou aqui no vídeo. É, aqui no canal. O Alfa morreu aqui dentro dessa sala, né, galera? Então eu não sabia. Se você ficar perto da parede, você acaba morrendo ali, né? Bom, já começamos bem, galera. Aqui também, galera, tem uma caixa lá em cima, né? Em cima dessa torre aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês passarem, ó. Aqui você sempre passa correndo. Você vai tomar algum tiro, às vezes. Pode ser, às vezes você não toma, mas a maioria das vezes você toma. Você só não pode parar, galera. Você não precisa ficar matando esse guarda ali, tá bom? Aí você só passa correndo, ele não vai atirar em você. Na verdade, ele vai atirar em você, mas se você não parar, ele não vai te matar, tá bom? Ó, aqui tem outro guarda que fica aqui também, ó. Cadê ele falando isso? Não tá aqui? Aí, eu acho que é pro lado de cá. Ali, 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 ó. Mas ali também, é só você vir aqui, quebrar a caixa. Opa, meu! Galera, ó. Refinador de óleo, galera. Refinador. Forja grande. Capacete de ferro. Use. Galera, já começamos o servidor muito bem mesmo. Isso que a gente ainda não fez na sala do cartão roxo, né? Provavelmente, quando é no início do servidor assim, você, sempre quando você começa o servidor, você acha sempre ali, é... Você sempre acha ali, galera, a FAMAS, né, no início do servidor. A FAMAS ou a QBZ, né? Eu já achei muito a QBZ também no início do servidor. Bom, galera, então é isso. Amanhã, agora, nesse servidor aqui, como eu tava falando pra vocês, galera. Nesse servidor, o Alpha vai fazer... Oxe, eu acho que eu coloquei a mesma parte que eu já tinha mostrado antes, né? Aqui, galera, agora eu vou mostrar pra vocês, ó, a partezinha do Jarvan Z. Você pode ver que eu não fiz base ainda, né? Eu fiz apenas o Jarvanzinho, tá? Então, galera, nesse servidor aqui, eu esperei pra fazer a base. Como eu falei pra vocês, ia preocupar com o Lux também, mas já vou fazer a base agora. E nesse servidor eu vou refazer, vou reconstruir, né, galera, no caso, a base pirâmide, né? Pra quem não sabe, o Alpha usou apenas uma vez o modelo de base pirâmide. E aqui nesse servidor, galera, o Alpha vai reutilizar mais uma vez o modelo de base pirâmide, beleza? Então, agora eu vou separar, vou aproveitar e separar aqui um pouquinho pra vocês, galera, O tanto de luxo que o Alpha já conseguiu, tá? Aqui, né, apenas no início servidor, nas primeiras horas de servidor, né? A primeira meia hora, na verdade, né? Os cartões que a gente faz tudo rapidinho. Vou deixar as armas separadas aqui pra vocês verem, já achei a fama, como eu falei pra vocês. Fiz lá no aeroporto, acho que não deu pra... Acabei gravando, mas alguém me ligou e a gravação parou, né? Faltou só o peitoral aqui agora e a bota de ferro, né? Então é isso, galera, se você não for inscrito, se inscreve no canal, amanhã já tem vídeo da base pirâmide do Alpha, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!